E olha que maravilha, meus amores, eu sou o Cacá e olha, diretamente de Goiânia, olha, hoje eu tô na Charlotte Modas, é uma loja de fábrica que nós trabalhamos, na verdade, no online e enviamos pra todo o Brasil. A gente trabalha com vestido na viscose, viscose 100%, aquela viscose maravilhosa e hoje eu tenho uns vestidos mais lindos, os mais lindos, os mais renomados e o melhor são as comunidades da loja, a gente envia pra todo o Brasil só a partir de 10 peças. Ó, o contato tá aqui na barra do vídeo, lá na descrição também tem um link, você vai clicar, já vai cair direto na equipe da Charlotte Modas, que ó, eu já faço até um preview pra mostrar pra vocês o que vem de novidade, que são aqueles vestidos com elastex. Eu tenho vestido longo, tenho vestido mais curto e o melhor é o preço. É uma oportunidade. E quando eu falo de oportunidade, gente, não tem oportunidade melhor, é você ir lá no Instagram do Cacá, arroba Cacá Oficial 115, e já se cadastrar na bio, a bio onde tá todas as informações do Cacá, tem um link, você vai se cadastrar pra adquirir o melhor curso, é um curso online, eu tô falando em todos os vídeos, pra que você saia na frente, você vai ter o e-book, que você vai ter um workshop de uma semana, pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Olha, esse curso tá sendo um sucesso, um sucesso. Eu tô recebendo milhões, mas é milhões de comentários, milhões de acessos, então você não pode ficar fora dessa. Você quer realmente aderir aí, entrar no mundo do empreendedorismo, saindo na frente com as melhores técnicas e as mais renomadas do mundo. Então, adquira o curso online do Cacá, se cadastrem. A Loa Charlotte Modas é um sucesso. Eu vou deixar o telefone, vou falar o telefone pra vocês, mas o telefone também tá aqui na barra do vídeo, tem lá na descrição também. Ó, o DDD é o 629-8596-2413. Já marca aí no seu bloquinho e já entra em contato, né? Olha, os vestidos, na verdade, são na viscose, 100%. Eu sempre falo que loja completa é essa. Então, assim, nós temos os que tem, ó, esses com elastex, vestido 38 ao 44, e nós temos o plus size, que veste 46 e 48, que são os longos. Olha isso. Vestido plus size. Nós temos vestido plus size, que veste até o 48. Então, eu vou falar pra vocês mais uma vez, a charote moda veio com muita novidade. E eu vou continuar mostrando as novidades pra vocês. Por quê? Porque tem muita, e, ó, com muito elastex, esse aqui, por exemplo, veste até o 48. No plus size, nós temos aí o que veste do 38 também até o 44. Vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês, olha, elastex, olha que lindo esse vestido, ó. E, como eu sempre falo, como eu tô falando pra vocês, ele veste até o 44. É aquele com babado, um ombro a ombro, lindo. E o melhor são a variação de estampas, olha isso. Cada uma mais linda que outra. A Charlotte envia só a partir de 10 peças, ó. Nós temos esse com babado, nós temos esse aqui, tipo estilo manguinha bufante. Ombro a ombro também com elástico, com elastex, elastex na cintura. E, ó, o barradinho, ele tem um babado na parte de baixo. Olha a infinidade de estampas. Você pode entrar em contato, fazer os seus pedidos, a partir de 10 peças. Eu sempre falo que você nunca vai levar só 10 peças. Olha aquele que é lindo, ele fica todo de elastex. Que é esse mesmo modelo que tá aqui, que eu coloquei no busto. Com a alça pra dar aquele super charme, né, dar o laço. E, ó, todo no elastex, super bem costurado, super bem acabado. Uma viscose maravilhosa, viscose 100%. E aí nós temos variação de cores também. E, olha, o melhor de tudo que eu sei que vocês ficam esperando é o preço. Cacá, e os preços desses vestidinhos, gente? Por apenas R$29,90. R$29,90 você pode adquirir esses vestidos da Charlotte Modas. Na melhor viscose, numa viscose 100% encorpada, elastex, com modelo. Só que eu tenho três modelos e tem muito mais. É só você entrar em contato. Cacá, mas temos os longos? Nós temos os longos. Olha esse longo que bonito, olha. Olha esse vestido longo, que lindo. Tenho mais novidades, ó. Olha esse outro, com uma variação de estampa muito grande. Nós temos com babado. Nós temos estilo ciganinha, que é aquele que tem ajuste na alça e cobre o braço, ó. Tem fenda do lado e tem o cintinho pra amarrar também, na viscose, tá? Nós temos, assim, com elastex e babado também, longo. Olha que vestido lindo. Esses são os longos. Nós temos no elastex também, que é o mesmo modelo do curto, ó. Aqui você pode dar o laço. O elastex vem até o cole e ele fica com super caimento. Ele tem uma fenda do lado, com super babado. Nossa, bonito esse vestido, viu? Muito bonito mesmo. Nós temos também uma variedade de estampa muito grande, ó. Esse aqui tem uma fenda. Esse tem uma fenda do lado. Ele tem elastex, ele é de amarrar. E nós temos o liso também. Ah, Cacá, só tem estampado? Não. Nós temos liso também. Esse tem uma fenda do lado. E olha, que lindo esse vestido. Nós temos liso e temos estampados. Temos liso e temos estampado. Olha esse, que bonito, gente. Olha a estampa, uma estampa exclusiva. Você vai pagar no vestido longo desse, de verdade, diretamente de Goiânia, a Charlotte Moda, você vai pagar R$ 39,99. Um vestido longo desse é muito barato, por R$ 39,99. É fabricante, é atacadista, tá? Nós enviamos a partir de 10 peças só, mas eu sei que você não só vai pedir 10 peças. Pode pedir, olha, se você for pedir um modelo de cada, pode preparar aí 50 peças. Para o estoque na sua loja e não deixar o seu cliente na mão. É a época de oportunidade. E a oportunidade é aqui na Charlotte Modas, enviando para todo o Brasil esses vestidos lindos na viscose. Com o melhor detalhe, com o melhor design, com o melhor acabamento. Vestidos, como eu já falei, os vestidos curtos R$ 29,90. E os vestidos longos R$ 39,99. Então, corre para cá. Charlotte Moda fica aqui em Goiânia. Os contatos estão lá na descrição e aqui na barra do vídeo. É só fazer o seu pedido. Não deixem de compartilhar, de se inscrever, de acionar o sininho para receber as notificações. Principalmente aqui da Charlotte Modas. Beijos e próximo vídeo.